Então galera, aqui é o Rocks e hoje eu tô iniciando a série que eu vou mostrar pra vocês todo mês os jogos que disponibilizam grátis na PS Plus do Playstation 4, beleza? Então hoje eu vou jogar Broforce, esse jogo aí que promete mostrar como se fossem heróis aí dos anos 80, certo? Os filmes de ação tipo Stallone, Schwarzenegger, Chuck Norris e por aí vai. O que que eu vou fazer aqui? Eu tentei mais cedo começar um modo online, só que eu não sei, os comandos não responderam, tô tentando aqui de novo, vou tentar novamente aqui o modo online, eu tentei entrar num jogo aqui, que era, que eles tinham começado na missão 2 e não deu certo, aqui ó, aqui tem um, tem uma caveira ali, tá? Legal aqui, tô tentando organizar uma partida online, vamos ver o que vai acontecer, agora finalmente eu consegui entrar aqui, eita porra, eu já tô controlando aqui esse helicóptero, Eu não sei bem o que, o que tem que fazer, a PS Plus agora no Playstation 4, olha só, eu tô sobre Manhattan aqui, hein? Olha só a Estátua da Liberdade ali, eles sempre dão uns joguinhos, que na minha opinião, né? Esse aqui foi, olha só, cheguei no Polo Norte, esse aqui ainda me chamou mais atenção, ó, vamos pro Brasil, cara, olha só, a África, exatamente por causa dessa temática, né? Os heróis dos anos 60, os anos 80, os filmes de ação, quem não, quem não viu o Rambo, cara? Aham, eles tem prisioneiros de guerra no Vittman, Vittman, haha, haha, então vamos ver aí se eu vou gostar do joguinho. A PS Plus já deu mágica, foi um bom jogo, já deu o episódio 1 do Resident Evil Revelations 2, de graça, de graça não, porque você paga anualmente em 99 reais, é o preço que tá hoje em dia, né? Se você tá olhando o vídeo daqui a 30 anos, pode tá mais caro, com certeza mais barato não vai tá. Ou se tiver mais barato é porque a moeda desvalorizou. Legal, aqui o que eu consigo fazer, eu consigo atirar, consigo andar pra frente e pra trás, me abaixar, Tá aqui, vai, eita porra, destruí a ponte. Ó, eu consigo dar facada, atirar, agora liberou o pulo aqui. Tá, não tava conseguindo pular antes, o que que tem aqui no caminhão, será que tem munição? Tem granadas, eu não consigo atirar pra cima, eu só consigo atirar mesmo pra frente e pra trás. Esse personagem que eu tô, ele é bem parecido com o Stallone, né? O Rambo, olha, quase caí. Será que não dá nada se eu cair ali? Ah, vou tentar. Morri. Hahaha. Tá bom, então, já sei que é pra cima. Ele se pendura na parede aqui com a faca dele. Isso aqui não é nada. Checkpoint. Bromando. Beleza, Bromando. Hahaha. Aqui, ó. Ah, e você vai liberando outros Brows. Ô, vagabundo, tomei um tiro na cara? Ah, eu acho que conforme um Brow vai morrendo, aquele lá tinha granada, esse aqui acho que ele tem uma granada launcher. Eita porra. Ah, legal, deve ir quebrando assim também as caixas. Já não pode ter coisa. Então. Esse aí me lembrou um pouco o... Sei lá. Olha ali aí. Instalou a atualização do Batman. Aquele alemão, sabe? Alemão grandão que fazia uns filmes também. Não tô lembrando o nome dele agora. Bom. Liberei aqui a área do... Do Vietman. Vietman, aliás. Haha. Vamos ver qual é a próxima fase aqui. Por enquanto eu tô gostando bastante do joguinho. E se vocês estiverem gostando muito, eu posso continuar jogando. Opa, taquei a granada aqui com o Stallone. Não tem problema não. Ah, caiu a ponte. Pra gente ver aí os outros Brows. Aqui eu vou morrer com certeza. Isso aqui não dá pra fazer nada, eu não entendi muito bem. Será que aqui embaixo tem coisa? Não, acho que não. Tá, vou subir lá de novo. Porque senão... Aqui embaixo é buraco, é ruim. Opa, lança chamas. Legal. Pena que eu não consigo atirar pra baixo, né? Ah, cacildas. Pegar aqui o Johnny Bravo. Esqueci o nome do cara. Ai, caramba. Tem que pegar o jeito de jogar isso aqui ainda. Deve ficar com uma ação muito frenética. Um corpo pendurado ali. Legal, J-Nord. Brother Walker. Devia dar pra... Eles terem a licença, né? De colocar o nome dos Brows ali. Olha só, velho. Eu te ignores. Agora ninguém me ganha, velho. Opa. Voltei aqui com o Terry Crews. Esse jogo aqui é meio baseado naquele filme Os Mercenários. Cês lembram? Claro que lembro. Estão tudo velhote agora. Opa, vou subir aqui no helicóptero. Yeah! Tá legal. Aparece as estatísticas ali de uma maneira bem diferente, né? Resgatei o Chuck Norris agora. Agora ninguém pode. Vamos ver se eu consigo trocar de Brows agora pro livre e espontânea vontade sem que o outro morra. Ah, aqui ele faz a provocação dele. Olha só o especial do... do alemão. Vamos ver aqui o que faz aqui. Olha, ele taca um... Que legal. Motherfucker! Eu ainda não conseguia trocar de personagem ainda. Vou salvar ali. Acho que é um Bro. Ah, Extra Life. Ali eu vou ter que acabar fazendo... Eu não posso atirar pra cima. Esse é um... grande problema. Senão ia ficar igual o Metal Slug também. Eu até entendo eles. Até dá pra pular ali, ó. Cês viram? Isso aqui é difícil. Ih! Aí, consegui. Não! Ah, deixa. O que eu vou fazer? Sobe o Chuck Norris. Ih, acho que eu caí num lugar meio limboso aqui, hein. Vou tacar uma granada aqui em cima. Ah! Não, não, não! Não vai quebrar o cenário. Aqui quebra! Não quebrou. Olha só. Parece o... Que é? Brohard. Vamos ver se ele é... Se ele é durão mesmo. Ixi! Ele não durou 10 segundos. Ah, ah, ah! É a Stallone aqui mesmo, que Stallone é foda. Ah, eu sou o principal. Kim se rende o quê? É tiro, rapaz. É tiroteio. Aquela ponte ia cair, óbvio. Caralho. Oita, caralho! Eita! Salvar ali, que pode ser um Brow, né? Não, não era. Era o Chuck Norris. Ui, Chuck Norris. Não durou nada, hein. Vou por cima aqui, porque por baixo ele tá embaçado. Demorou pra explodir, hein. Até o Capiroto ali apareceu. Nossa, essa fase tava difícil. Esse aí é o Brow Force, galera. Só vou fazer mais uma fase aqui. Mas já vai depositando o seu like. Beleza? Uh, caramba, tô tocando granada. Era pra dar faquinha. Ah, não durou nada também. Vamos ver o Chuck. Chuck Norris. E a sua arma caçadeira. Opa, pegou mais uma aqui. Mac Browver. Browver? Sei lá. Ah, ele é um bombardeísta. Ele só atira bombas. Salame é ele. Taquei a bomba no colo do cara. Mas valeu, valeu. Implantador de bombas ali. Deixou um rastro de destruição. Uou. Ui. Tomei um tiro. Agora quem resta? Resta o Rambo. O Terry Crews e o seu lançar chamas também. Que vai ser bem útil nessa fase. Mataram o cara. Ele não é o Terry Crews. Ele é o cara daquele filme Demolidor, não é? Olha o carinha. Olha o jeito que eles agem. Muito bem, Chucky. Ui. Não durou muito, não. Então, galera. O que você achou desse jogo? Do Brow Force? Deixa a opinião aí nos comentários. Eu achei ele bem legalzinho. Não vou jogar muitas vezes. Eu, na verdade, esperava comprar um Playstation 4 pra jogar jogos de Playstation 4, né? Mas, enquanto não lança um Uncharted. Ou The Last Guard. Ou Heavy Rain 2. Opa, cheguei no chefinho aqui. Já vai depositando o seu like aí se você quer ver eu matando esse chefe. Eu queria saber como trocar de Brows. Olha, um frango assado vai explodir. Ele foi com uma bomba. Explodiu mesmo. Ainda bem que eu não tava... Olha só. São dois. Um já foi. O outro também. Pronto. Isso não era chefe. Isso era um inimigo diferente. Então é isso aí, galera. Se vocês gostaram do vídeo, deposite aquele seu joinha, deixe seu comentário aí pro Rocks. Vou indo nessa, galera. Obrigado a todos por terem assistido o vídeo. Até a próxima. Falou, até mais. Feito, tchau.